Todos os dias são fabricados 70 mil pacotes de Doritos nas fábricas da Frito Lay. Os Doritos são um dos salgadinhos mais vendidos no mundo, com vendas anuais de mais de 4 bilhões de dólares. Mas você sabe como esse produto é feito? Veja nesse vídeo todas as etapas de fabricação dos Doritos, desde a escolha da matéria-prima até a embalagem final. Os Doritos foram criados por Art West, um executivo de marketing da Frito Lay, na década de 60. Ele descobriu tortilhas crocantes em um restaurante local em San Diego, Califórnia. Aproveitando um excedente de tortilhas de milho que não seriam utilizadas devido estarem quebradas ou não atenderem os padrões de venda, ele teve a ideia de cortá-las em triângulos, fritá-las e temperá-las, criando assim os primeiros Doritos. A palavra Dorito é na verdade derivada da palavra espanhola dourado, que significa pequenos pedaços de ouro. Em 1988, os Doritos haviam se tornado o chip mais vendido do mundo, uma tendência que continua hoje com 10 sabores diferentes. Diferentemente das batatas fritas comuns feitas de batatas, os Doritos têm como ingrediente básico a farinha de milho. As espigas de milho são cuidadosamente cortadas das plantas, garantindo um corte limpo para evitar danos nos grãos. A capacidade de colheita é de 140 toneladas por dia, o que abastece a fábrica. Os talos são cortados rente ao solo, e as espigas são removidas e disparadas em um recipiente. Uma vez que o recipiente está cheio, a enorme quantidade é transferida para um caminhão que segue diretamente para a fábrica, onde o milho será processado. O fornecedor limpa e seca os grãos em peneiras vibratórias para remover poeira, pedras e areia. Agora, é necessário garantir que o teor de umidade dos grãos aumente até atingir 14%, o que é crucial para o processo de produção posterior. Em seguida, os grãos são enviados à fábrica de salgadinhos. Essa fábrica recebe 45 toneladas de milho todos os dias. O milho seco é transferido de grandes silos de armazenamento para uma caldeira, onde é cozido em água, totalizando mais de 65 toneladas de matéria-prima. A fábrica da Frito Lay é uma das maiores produtoras de salgadinhos do mundo, capaz de produzir mais de 100 mil pacotes de salgadinhos por dia. A primeira etapa para fabricar os Doritos é cozinhar o milho antes de ser levado para o tanque de imersão. Primeiro, ele é cozido em caldeiras com agitadores a uma temperatura próxima ao ponto de ebulição. Em seguida, é transferido para 18 tanques abertos, onde fica de molho por meio dia. Cada caldeirão contém cerca de 300 quilos de milho e 90 litros de água. O milho é cozido a uma temperatura de 93 graus Celsius por cerca de 4 minutos. Depois, fica de molho por 12 horas. Uma vez cozido, ele é transferido para grandes tanques, onde fica de molho durante a noite para amolecer os grãos. O processo de imersão permite que o milho absorva a umidade e também ajuda a remover a casca do milho. A envoltura externa do grão é filtrada pela máquina, deixando apenas o milho macio e hidratado. Quando o teor de umidade atinge 45% e as cascas estão macias e soltas, o milho é enviado para a fábrica de salgadinhos. Nessa fábrica, o milho é moído e processado. Os grãos são limpos, moídos por pedras giratórias e transformados em uma massa. A água é adicionada à farinha durante o processo de moagem, criando uma massa de milho com a consistência adequada. Três aspectos são verificados na massa. Teor de umidade, temperatura e textura da moagem. A massa sai do moinho através de uma boquilha estreita, dando-lhe a forma de uma fina lâmina. A massa final é inserida entre dois rolos de metal, que a transformam em uma fita. O terceiro rolo tem a tarefa de cortar a massa em formas triangulares individuais. A fita passa por rolos com cortadores triangulares em sua superfície, dando para os Doritos sua forma característica. A máquina pode cortar 6 mil chips individuais por minuto, totalizando mais de 8 milhões a cada 24 horas. Esses chips seguem para uma esteira transportadora que os leva à próxima etapa, o forno. É hora de torrar esses Doritos. Eles passam por um forno a 340 graus Celsius. Este não é um forno comum, pois possui três níveis e uma temperatura de várias centenas de graus. Os Doritos permanecem lá por apenas alguns segundos para obter a textura certa, evitando que sequem e selando a umidade, o que permite a formação das características bolhas nos Doritos. Embora passem apenas 16 segundos dentro do forno, é tempo suficiente para secar a massa até um ponto em que não se quebre ao ser manipulada. O calor captura pequenas bolsas de umidade na massa, criando pequenas bolhas, o que confere nos Doritos sua textura irregular. Em seguida, o equipamento resfria os salgadinhos em uma série de esteiras transportadoras e os envia para a fritadeira. Esse curto intervalo também dá tempo para os inspetores verificarem se algum foi queimado no forno. Uma esteira transportadora leva os Doritos até a fritadeira, onde o óleo está a 182 graus Celsius. Os Doritos levam apenas 55 segundos para fritar. É aqui que os Doritos adquirem a cor e a textura crocante adequadas. As bolhas em um Dorito pronto são, na verdade, bolsas de ar aprisionadas na massa, criadas durante o processo de fritura. Uma esteira transportadora retira os Doritos quando saem do óleo excedente, que volta para a fritadeira. Em seguida, os Doritos são transportados para um tambor especial, onde são misturados com temperos e ingredientes adequados. O condimento é introduzido em um tambor. Grandes sacos da mistura são adicionados na parte superior da máquina, carregando uma mistura secreta de queijo cheddar, queijo parmesão, especiarias, realçadores de sabor, como o glutamato monossódico e conservantes para aumentar a vida útil do produto. Bicos pulverizam os salgadinhos com óleo de canola para que a superfície seja mais aderente e o tempero grude. O tambor distribui uniformemente o tempero. Enquanto os delicados chips viajam pelo tambor, eles atuam como amortecedores, evitando que se quebrem entre si. Os Doritos temperados empreendem uma jornada longa ao longo de uma esteira de 30 metros para garantir que estejam completamente resfriados antes de serem embalados. Uma vez que saem do tambor, os Doritos seguem para o departamento de embalagem. Tremonhas os guiam para diferentes máquinas de embalagem. Cada máquina possui 14 básculas em forma de cubo. Os Doritos são posicionados e descem pela máquina de medição, onde uma série de colheres pesa com precisão um pacote de Doritos. Quando é suficiente para um pacote, uma comporta se abre, os salgadinhos caem e, ao mesmo tempo, uma máquina molda uma tira de alumínio e plástico para transformá-la em um pacote. Os Doritos caem no pacote, que é imediatamente fechado e cortado por termocelagem, ao mesmo tempo em que é fechada a parte inferior do próximo pacote. A máquina embaladora introduz nitrogênio e fecha hermeticamente o pacote, retirando o oxigênio para que não estraguem, garantindo que os Doritos permaneçam frescos por muito tempo e criando uma bolsa de ar que funciona como um amortecedor para evitar que se quebrem. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.